Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo, Alice Damásio, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre as entrevistas realizadas no 13º Catedral do Som, onde participaram a Deilson Salles, a Natasha Mequena e Tim Vanessa. E nós tivemos a oportunidade de conversar com a Natasha Mequena e Tim Vanessa. Mas antes, Alice, bem-vinda aos Passos Jovem. Pois é, pessoal, estou de volta. Estava um pouquinho sumida, sabe qual é a faculdade? Infelizmente, muito infelizmente, eu não pude estar no evento presencialmente. Quem foi representando o nosso programa foi o Léo, ele contou tudo. Eu fiquei, ai, meu Deus, porque eu não fui. Mas é isso, assim, são muitos compromissos, né, que a gente assume. Mas eu escutei as entrevistas, o Léo me contou tudo e acho que vai ser um programa bem legal. Alice, a gente não podia deixar de estar indo lá e estar trazendo para a galera o que estava rolando. A Natasha Mequena, uma cantora que tem uma voz, uma carreira brilhante. E, claro, o Tim Vanessa, que a gente já escuta na Comerge sempre, faz parte do nosso repertório da Casa Espírita. Então, não tem como. Não tem quem não goste de Tim Vanessa, entendeu? Então, a gente tinha que ir lá. E foi muito bacana. Quero, inicialmente, aproveitar, agradecer a Sônia Chacon pela oportunidade, pelo convite. E a Wilton, que é o esposo dela. E agora, nós vamos, então, ver e ouvir, aqui no Espaço Jovem, a entrevista com a Natasha Mequena. Olá, amigos do Espaço Jovem. Estamos aqui no Catedral do Som e agora iremos entrevistar a Natasha Mequena. Olá, Natasha. Bem-vindo ao Espaço Jovem, Natasha. Olá, Leonardo. Olá, todos aqueles que estão nos acompanhando no Espaço Jovem. Luz e paz e muita música aos seus corações. Natasha, primeiramente, como é que você começou na sua carreira musical? Tem bastante tempo. Foi desde pequena, desde os meus três anos de idade, eu já fazia música. Tudo começou com os meus avós, que me criaram. E uma vez eu venha de presente o piano, coloquei, fui colocada o piano no corredor da casa dos meus avós. Minha avó, no final de semana, colocava fita cassete para tocar músicas instrumentais de orquestras, harmônicas, enfim. E eu ficava ouvindo aquelas canções e foi ali que eu comecei a tocar o piano. Eu ouvia aquelas canções e reproduzia novamente ao piano. Algumas canções, obviamente, eram canções que eram cantadas também, mas que estavam numa interpretação instrumental apenas. E aí a minha curiosidade, a minha vontade de cantar começou também a surgir a partir dali. E eu me lembro como se fosse ontem a primeira vez que eu ouvi uma música que era do Gênero Erudito, que era Rabanera, uma área da Alpera Carmen de Muzê. E estava tocando aquele tema instrumental e aí eu estava ao piano e eu comecei a cantar também. E meu avô, ele filmou esse feito e quando eu assisti depois, quando eu já era grande, quando eu já era adolescente, e fui assistir a filmagem, eu fiquei bastante surpresa com como que já uma criança esboçava essa intimidade, essa proximidade com esse universo dos sonhos combinados, que é o universo musical. Então, eu costumo dizer às pessoas que eu sou música, faço música desde sempre. Eu me vejo assim, como um agrupamento de diversas frequências sonoras. É assim que eu me sinto. E, Natasha, como é que é para você essa fase de composição? Como é que funciona isso para você? Então, muito recentemente, agora, eu estou preparando um material autoral, que vai ter em breve que está lançado, as plataformas digitais, já dialogando com essa nova linguagem, nova vertente de linguagem, que é o mundo digital, que é um mundo maravilhoso, porque curta distâncias e isso é um efeito positivo, é uma ferramenta de difusão, né, de mensagens, que se forem boas, um sustento e um efeito positivo no mundo, impactar, de fato, a humanidade, resgatar o melhor lado das pessoas. Mas, esse processo de composição é um processo que eu estou paulatinamente exercendo e digo que é um processo bastante natural. Eu gosto muito de observar a natureza, eu gosto, todos os dias eu olho para o céu, eu gosto assim de olhar muito para o alto, para o céu. e sempre me vêm ideias à mente, sempre. E eu me sinto, muitas das vezes, no processo de composição, como se a minha volta, a volta das pessoas estivesse em diversos sonhos e eles estão ali, circulando, e em algum momento eu consigo percebê-los, claro que de uma forma, eu diria, ainda bastante rude, bastante entutecida, por conta da matéria mesmo, que estamos, né, que não somos, mas estamos. E aí eu consigo captar esses sonhos e a grupo e quando eu vejo, eu dou por mim, virou uma música, né. Eu gosto muito de ouvir as conversações das pessoas também, com as situações da vida. Então, às vezes, tem várias situações, várias frases que eu escuto alguém dizer e aí aquilo me dá um start, sabe? Eu falo, nossa, isso porque é muito legal uma música. Ou, às vezes, situações mesmo da vida. Muitas pessoas, às vezes, falam, né, e nós temos, né, os nossos momentos, às vezes, de angústia, de dificuldade, né, de sofrimento, de desespero, de ansiedade. E aí eu fico pensando, como que eu vou superar isso? Como que é possível vencer isso? E daí vem a ideia de transformar em música, em som. E aí, quando eu vejo, nossa, não é que ficou legal, não é que realmente aliviou, não é que realmente deu um novo significado, dessignificou aquela dor, aquele problema. Então, assim, está muito recente o processo de composição minha, mas eu tenho composições de vários gêneros. Então, eu tenho músicas que são músicas com uma roupagem mais erudita, mas também tenho músicas com uma carinha mais popular, que é o caso do E.T., né, que são canções já que perpassam pela linguagem da nova MPB, mas que sempre trazem uma boa mensagem, uma mensagem de bem. E, Natália, de todas as comparações que você já fez, tem alguma que é mais marcante para você? Sim, bem-aventurados. Sermão da Montanha de Jesus, o ano era 2012, eu havia sido convidada para fazer um concerto, eu já fazia parte do projeto, era um concerto todo ano, final de ano, na Igreja da Candelária, e eu tive a oportunidade de ser acompanhada pela Orquestra Filarmônica Brasileira, sob a regência do Maestro Márcio Diniz, uma orquestra de São Paulo, e eu iria interpretar diversas canções, desde Rêndel, Bach, Mozart, Vila Lombos, Vinícius de Moraes, e até Seresta Brasileira. E aí, eu tinha na véspera, feito, preparado, um material que era o Sermão da Montanha de Jesus. Jesus vendo a multidão, se aproxima, agrupa os discípulos, dizendo, bem-aventurados, e começa a dizer aquela cartilha notável do bom cristão. E quando eu estava preparando esse material, quando eu me dei conta, ele tinha, de fato, virado um concerto, e foi muito bonito, porque foi a primeira vez que eu tive a experiência de ouvir uma orquestra filarmônica, interpretando uma obra minha. Foi uma coisa muito impactante. Tinha um coral, coral do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, fazendo a parte do couro, e eu ali, solista, e eu chorava muito de emoção durante a interpretação. Para mim, foi uma das composições, não era a minha composição, assim, mais bela, esteticamente dizendo, mas era mais profunda, era mais densa, porque era uma parceria minha, para com as palavras de Jesus. Então, era uma obra que, para mim, era diferente. E dar voz a ela, e dar formato a ela, como que Jesus falou, bem-aventurados. bem-aventurados, os pobres de espírito. Então, aquilo, até para falar, me causa emoção, porque era a palavra de Jesus cantada. Jesus falava aramaico, que é um idioma naturalmente cantado, a pronúncia fonética desse idioma, e já é cantado. Então, Jesus é cantado, ele foi um grande cantor, que passou por nós, que passou pela humanidade, e continua sendo. E agora, ele é o maestro, o regente, de todos os seres, de todas as coisas. Então, canção autoral minha, bem-aventurados. Sem dúvida. Boa, Natacha. Aproveitando, fazendo um breve comentário, deu para perceber, na hora que você falou, e cantou essa música, o quanto você ficou, um pouco emocionada, porque a gente tem que mexer, com você realmente. E agora, falando em Mixir, nós estamos em mais uma edição, do Catedral do Som, uma edição especial, do Catedral do Som, que é no Teatro Antônio Fagundi, como é que está sendo, para você, estar aqui no Teatro Antônio Fagundi, e como é que foi, para você, participar das outras edições, do Catedral do Som? Então, eu ia falar justamente isso. Eu já participei, de outras edições, do Catedral do Som. É um evento, que mora na minha alma. Eu me lembro, como se fosse a primeira vez, o dia que eu adentrei, ao Centro Espírito, da Luiz Sérgio, que é o organizador, e o organizador deste evento, e eu avistei aquela pintura, da casa, do meu querido, Alô Andrés, do Rosat, bem da entrada, do Salão Municipal. E ali, a proposta é, fazer um evento, que reunisse, diversos artistas, espíritas, e diversos matizes, e, eu estava ali. E eu tinha sido convidada. Eu ainda era uma adolescente, se eu puder me dizer, hoje eu sou uma adulta, uma jovem senhora, mas, na época, eu era uma adolescente. E aquele impacto, de, adentrar um lugar, que tinha como nome, Catedral, do Sol, e a imagem, da Casa de Mozart, aquilo, para mim, era muito forte, significava muito. Dali, para a frente, eu tentei participar, de todas as edições, não tenho, às vezes, o que é possível, por conta, de compromissos, diversos, mas, toda vez, que eu sou convidada, eu sempre falo, para a Sonia, que, na verdade, eu já estou, no Catedral, que eu sou, uma das pessoas, que pertence, a esse grupo, realmente. E eu me sinto, bastante, honrada, alegre, agradecida, a Deus, pela oportunidade, de poder somar, singelamente, com a minha sonoridade, e com a sonoridade, de tantos outros irmãos, que conosco, dividem, também, o seu talento, emprestam o seu dom, para dar voz, para dar melodia, e de mulher, a grande sinfonia universal. Então, para mim, estar no Catedral, participar, é uma questão, de honra, é um compromisso, e eu espero, sempre, poder conseguir, honrar com esse compromisso. Natália, muito obrigado, por ter participado, do programa Espaço de Ordem. Muito obrigada, um grande abraço, a todos vocês, muita luz, muita paz, e muita música, sempre para os seus corações, com a certeza, de que a música, que nos reúne, é a mesma música, que nos une a Deus. Beijos. E nós, vimos aqui no Espaço Jovem, a entrevista, com a Natasha McKenna. Alice, o que você achou, de interessante, desse bate-papo, com a Natasha? Cara, eu achei, muito legal, quando ela falou, de Jesus ser cantor, Ela até falou, da questão da língua, da época e tal, dessa coisa de ser cantada, eu achei muito bonito, porque realmente, Jesus cantou para a gente, muitos ensinamentos, que foram as grandes orientações, da nossa vida. Jesus, não somente falou, mas, traçou um caminho reto, de exemplo, para a gente seguir. E agora, além de cantor, ele atualmente, na verdade, sempre foi, maestro e regente, como ela falou, sempre foi, por ser o governador planetário, do nosso planeta, mas, além de cantar a música, ele nos rege, de uma forma, lindíssima. Então, essa associação, com a música que ela fez, eu achei fantástica. Eu achei interessante, esse bate-papo, com a Natasha, foi ela ter falado, de como ela começou, a carreira dela. Comentou, que ela começou, na infância, ainda lá, com os pais, com os avós, isso é muito bacana. E é o que a gente vê, até no movimento espírita, muitas vezes, a gente conhece, a doutrina espírita, através dos nossos pais. Às vezes, a gente permanece, às vezes, a gente não permanece, mas, é aquela questão, de família, quando a gente começa, a gente vai seguir, muitas vezes, o caminho, dos nossos pais. Então, foi interessante isso, que ela seguiu, esse caminho, e você vê, que agora, ela está, num caminho, que ela já está lançando, até um novo EP. E, o que eu achei, também, interessante, foi ela falando, também, das músicas, que, ela teve a oportunidade, de cantar, com uma questão, da Ave Maria, que é uma música, lindíssima. né, e quem conhece, o show da Natasha, vê as, as músicas, e ela tem, uma voz, brilhante. Então, esse bate-papo, com a Natasha, ela, trazendo um pouco, da vida dela, um pouco, dessa carreira dela, né, foi muito bacana, e também, ela falar, de como, ela conheceu, o Catedral do Som, porque, o Catedral do Som, ele, fez 13 anos, é um encontro, muito especial. Você vê, que a Sônia Chacon, ela, faz um trabalho, com, esse encontro, muito grande. Ela, sempre, busca, trazer para o encontro, cantores, grupos diferentes, e, faz com que, esse encontro, ele, cresça, cada vez mais. Então, a gente, vê a Natasha, a gente, viu também, o Adeuson Salles, né, numa próxima oportunidade, a gente vai trazer ele, aqui no Espaço Jovem, até falei isso com ele, mas, assim, quando a gente, entrevistou a Sônia, a gente, vê o quanto, é importante, esse encontro, e, várias bandas, já passaram por ali, e, foi o caso, também, de Tim Vanessa, que a gente, já vai falar, de Tim Vanessa, mas, voltando ao que, a gente estava falando, eu, achei bacana, essa questão do Zé Peixe, viu? Não, total, assim, eu conheci a Natasha um tempo, né, porque, ela sempre se apresenta, né, em alguns eventos e tal, e sempre foi muito impressionante, ver a potência que ela traz na voz, né, e conhecer, como você falou, essa chegada dela na música, né, vinda da família, e deu para, eu não estive presente, mas, realmente, deu para sentir a emoção dela, falando do trabalho dela, né, quando ela cantou aquele trechinho, da, da Bem-Aventuranças, né, a música que ela citou e tal, então, então, assim, é isso, eu acho que a música, como ela falou, a arte, tem um poder muito grande, né, de, de sentimento, de potencializar bons sentimentos, né, e ela também citou até, nessa questão do EP e tal, a internet, né, essa possibilidade de, de compartilhamento, né, de tantas pessoas, e eu confesso que eu estou bem curiosa, assim, para ouvir esse EP que ela vai lançar, né, acompanhe as redes sociais dela, né, que ela vai estar divulgando de quando, de quando esse EP vai sair, né, um press save já e tal, então, é isso, estou ansiosa para ouvir. Olha, Alice, você falou, né, da emoção dela estar cantando a música, Bem-Aventuranças, eu vi isso, eu, tanto que eu, durante, a gravação, eu cheguei a comentar isso, porque, gente, quando a gente está ali, entrevistando, um convidado, a gente sente o que o convidado quer passar, o que o convidado quer transmitir, e, eu vi, nos olhos da Natasha, o carinho, e a ligação, que ela tem, com aquela música. Então, é muito bom, e é muito bonito, a gente ver, né, quando o artista, espírita, ele tem esse vínculo com a música, sabe, dá aquele quentinho, dá aquele gostinho, aquela sensação tão boa, sabe, e a gente vê que, a música, ela pode tocar, e ela não toca só o artista, ela toca, todos aqueles que estão acompanhando, então, é muito bacana, ter visto isso, e, você falou da questão dos EP's, é, a Natasha até falou sobre a questão, na época que ela gravou os CDs, né, ela pegou a época dos CDs, eu também cheguei a pegar a época que ela estava vendendo os CDs, porque a Natasha McKenna, ela já fez várias apresentações, né, nos eventos aqui da Rádio Rio de Janeiro, nós tivemos o Música Espírita Está No Ar, ela já participou do Música Espírita Está No Ar, lá no Grupo Espírita Regeneração, ela já participou também dos feirões da Rádio Rio de Janeiro, então, assim, é uma companheira que, ela está sempre aqui junto com a gente aqui na rádio, e ela sempre levou também os CDs, para que as pessoas conhecessem, e agora, com a vinda do Deezer, com a vinda do Spotify, e a gente já tem, né, o YouTube, isso está ampliando cada vez mais, porque a música chega de uma forma, as pessoas, que é impressionante, tanto que a gente aqui no Espaço Jovem, vamos chegar até lá, a gente ter conversado aqui, já estamos dando spoilers, a gente botar o Espaço Jovem no Spotify, para que você que está ouvindo aqui, você também possa ouvir e ver, né, através do Spotify, do Deezer, né, e ter essa sensação, é bom isso, porque o crescimento hoje, nessa parte toda, né, da informação, é através desses meios de comunicação, que é o Deezer e o Spotify, então, fiquei muito feliz de saber, que ela vai lançar esse novo EP, e em breve, vocês vão ver aqui no Espaço Jovem, quando a gente trouxer ela aqui, ela vai participar do programa nosso, se falar sobre todas essas músicas, que ela está colocando no EP, como é que foi esse lançamento, que ela está lançando agora, o EP, então, fiquem de olho lá, nas redes sociais da Natasha Mequena, que ela está começando a lançar, assim que ela lançar, as músicas, a gente vai trazê-la aqui no Espaço Jovem, para a gente ter aquele bate-papo, e poder estar vendo com ela, como é que foi essa produção toda da SCP, mas, não foi só a Natasha Mequena, que nós tivemos aqui no Espaço Jovem, participando do Catedral do Som, nós também tivemos também, claro, a dupla Tim e Vanessa, que vieram especialmente de Minas, para participar do Catedral do Som, então, agora, a gente vai conferir, aqui no Espaço Jovem, a entrevista com a dupla Tim e Vanessa. Olá, amigos do Espaço Jovem, estamos aqui no Catedral do Som, e agora teremos um bate-papo com o Tim e Vanessa, Olá Tim, olá Vanessa, bem-vindos ao Espaço Jovem, aí. Olá. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Leonardo? Obrigada. E bom. Tim, Vanessa, como é que começou a carreira de vocês? Como é que a música começou a fazer parte da vida de vocês? Bem, eu já era músico, antes de eu me tornar espírita, eu já era músico, mas eu estava parado nessa questão musical, me dedicando mais à minha posição, sobre o design é grave. E é isso que eu conheço, a minha esposa, que era espírita, a gente começa a entabular nas nossas conversações espirituais, espiritualistas e tal, e eu até, eu ficava meio que um pé atrás dessas coisas de espiritismo, eu era meio receoso, até que tanto ela conversar comigo e me trazer uns conceitos muito profundos, muito reflexivos, eu resolvi ler o livro dos Espíritos, que eu não conhecia, nem sabia o que era. E eu me apaixonei pelo livro dos Espíritos, até recentemente com uma canção dedicada ao livro dos Espíritos, Aprendiz. Então, eu me encantei com a doutrina espírita, eu já comecei a trabalhar, ir para a casa espírita, e a Vanessa foi comigo também, e a gente começou a trabalhar nas questões da casa espírita, e também dentro das questões da casa espírita, a gente se envolveu como de arte, a Vanessa primeiro, porque ela começou a cantar, a Vanessa nos livros estradas e tal, e eu comecei a tocar o fundo da barra, a gente foi caminhando até quando a gente começou a fazer os nossos próprios trabalhos, e a coisa, como se diz, andou, e hoje estamos aqui sendo visitados com vocês. É, a gente teve a alegria da primeira casa espírita, que é a nossa casa até hoje, que a gente conheceu, sempre teve muita música, então, tinha música para iniciar reunião, música durante o passe, música para poder terminar, então, a gente já gostava de música, então, para a gente, é assim, é chegar num lugar de muito conforto. Sentiu? Venha à vontade. E como é que é esse processo de composição para você, Tino? Você, que é um dos autores, né, da grande parte das músicas, como é que é esse processo de composição? Bem, Leonardo, eu te digo que não é um processo que você possa dizer assim, ó, essa é a forma, isso funciona. Uma coisa muito natural, né, o presidente da nossa casa espírita, o Espírito Consolador, ele é um poeta, escreve, ele escreveu alguns poemas e pedia para ir musicar. E aí, como eu tinha essa questão já da música, eu me aventurei a colocar melodia nos poemas dele. E isso, parece que deu certo, a gente fez o primeiro, fiz o segundo, comecei com o primeiro, foi C, depois veio Senhor das Estrelas, depois Aurora, e a gente foi compondo, as pessoas foram gostando, até um dia, depois de um volume X de canções, a gente resolveu gravar em CD. Mas é uma coisa muito natural, é um sentimento que vem, quando a gente entende uma leda, a gente entra na profundidade, no ensinamento ali, das questões, naturalmente, vem aquela inspiração, a gente busca um instrumento musical, no meu caso, o violão, eu busco as notas musicais que vão, vamos dizer assim, enobrecer aquele poema que foi escrito, tem muitos carpeões da arte, eu gosto de muitos poemas, julgados no margem. E, Valia, no caso da sua voz, naturalmente, você faz todo um preparo, vocal, para poder, naturalmente, estar cantando, como é que é feito todo esse preparo para que você possa estar cantando? Bom, te confesso que, no começo, a gente não tinha essa preocupação, né, porque a gente começou realmente a cantar na Casa Espírita, nós fizemos isso por 10 anos, sem nenhum tipo de projeto de gravação, de divulgação, né, era o que a gente fazia mesmo na nossa casa. E, com o tempo, depois que foi lançado o CD do Senhor das Estrelas, que foi o primeiro, que o trabalho foi seguindo, ele foi sendo conhecido, e nós começamos a ser convidados, para ir a outras casas em Belo Horizonte, nós fomos de lá, depois, as cidades vizinhas, a gente começou a ir um pouquinho mais longe, e aí a gente, realmente, por quê? Fisicamente, eu não sou profissional da música, né, eu gosto de cantar, sempre cantei, mas a gente precisa ter alguns cuidados, né, então, muitas vezes, você fazia cantar uma vez mais longa, a gente precisava ter, então, hoje, eu digo que hoje sim, hoje eu tenho uma preparadora, que é uma formandóloga maravilhosa, que nos auxilia muito, né, ela é especializada em voz, e ela é nossa amiga, então, ela já conhece o nosso trabalho, então, eu não preparo bem específico, mas o sentido de a gente utilizar melhor o nosso instrumento, né, é nesse sentido mesmo. bom, as músicas de vocês marcam a todos os jovens, não só das casas espíritas aqui do Rio de Janeiro, como também de outros estados, mas também da nossa encontro de juventude, que é a comérgia, a confraternização de uma cidade espírita do estado do Rio de Janeiro, e aí eu queria saber de vocês, né, o que vocês aconselhariam para esses jovens que estão iniciando agora nesse processo de composição de músicas na música, a dica que vocês dariam a cada um desses jovens? Estudem. Estudem muito. Porque, traduzir a doutrina espírita e o evangelho como a gente costuma fazer, todo esse trabalho que veio a público através da música, ele antes começou com estudos, né? Então, a gente sempre teve muito apoio, principalmente do Grás, que é o presidente da nossa Casa Espírita, nesse sentido, porque são obras que elas, depois que elas saem, né, a gente não tem mais volta. É aquela história da festa, né? Já foi lançada. Então, a gente encara isso com muita responsabilidade, porque nós estamos divulgando a doutrina espírita e o evangelho através da música. Então, a gente se sente bem responsável pelo que a gente está fazendo e estuda bastante, né? A gente procura estudar. Então, o jovem, ele já tem naturalmente essa veia artística, já é parte dessa energia. Então, isso conjugado com o estudo é uma combinação maravilhosa, que só pode dar muitos litros. Né, Dino? Exatamente. Quando a gente fala assim, ai, para estudar, vamos estudar, é o seguinte, se a gente não conhecer o teor daquilo que a doutrina espírita vem nos trazer, o que o evangelho vem nos oferecer, a gente não vai encontrar inspiração. A gente vai encontrar inspiração para fazer o básico, mas ir a fundo mesmo. Léon Delis afirma, ele diz para a gente no Espiritismo, arte e Espiritismo, que o Espiritismo, quando eu tenho Espírito, é uma fonte inesgotável de inspirações para todo artista, seja em qualquer campo. Então, esse estudar, é você, por exemplo, nós temos uma canção chamada Pedro. Na canção Pedro, a gente tem lá o Evangelho retratado, onde ele fala das posturas de Pedro, das negações, da crucifixão dele, de cabeça para baixo, o Lava-Pés, o cinema do Lava-Pés, o Ele Andar nas Águas. Ele tem toda uma história retratada ali de uma questão que remete a todos nós, que é a da superação, é a da negação, é a do medo, é do amor ao Cristo, é da mudança. Então, isso tudo é uma inspiração que a gente pode trabalhar e trabalhar em cinco homens poemas. E se eu não dou conta de fazer sozinho, eu chamo meu amigo, vamos compor aqui, vamos fazer uma poesia juntos, olha que legal. Aí você cria uma melodia, você cria um trabalho, a outra, sabe tocar o galão, vamos criar uma melodia aqui para esse trabalho. E isso enabrece, isso agita a juventude e traz um, vamos dizer assim, um ônibus novo, uma questão nova para ser trabalhada. Isso é muito bom, isso é muito gostoso, e é isso que alimenta o movimento espírita nas casas. e Tim, Vanessa, qual, quais são as músicas mais marcantes para vocês, todas as composições que vocês trazem através das belas rosas de vocês? Essa pergunta é tão difícil, é uma pergunta difícil. Bem, para mim, atualmente, a que mais marca é a premisa, porque ela fala da minha história pessoal dentro do Espírito, onde eu me encontro com o livro dos Espíritos, eu abro, sou pasto, e aqui eu seco as minhas lágrimas nessa proposta de inovação e reforma íntima, e aí eu começo um trabalho. Então, é a minha, não sei, o meu agradecimento à doutrina Espírita através dessa canção é essa que tem me marcado ultimamente. Vanessa? Eu gosto muito da proposta de ir aos pés no monte, porque ele fala de escolhas, essa música fala muito de escolhas, de quem passava no momento em que tinha um profeta no monte, salvando, e alguns passavam, seguiram a vida, outros pararam, ouviram, seguiram Jesus, outros ouviram e não mudaram nada na vida. Então, eu gosto muito da proposta que essa música faz, que é uma proposta diária, do que que eu escolho a cada manhã, quais são as escolhas que eu tenho para aquele meu dia, eu vou seguir sozinha ou eu vou seguir com Cristo? Vou chamá-lo para poder ser meu companheiro diário, ele em todas as minhas tarefas, eu pergunto, e aí Jesus, estou com dificuldade aqui, o que que eu posso fazer? Então, eu escolho ter Jesus do meu lado, aquele meu amigo que eu posso amar. e antes da gente encerrar esse bate-papo que está sendo muito interessante, houve nessa trajetória toda de vocês algum momento que vocês considerem que foi marcante o sentido de alguém ter falado sobre as composições, dessas composições que tem marcado a vida de alguém que já ouve esse momento? Nossa, inúmeros, inúmeros. E eu tenho uma gratidão enorme por isso, porque a gente recebe relatos das pessoas desde sempre, desde o começo, muitos e-mails, hoje pelas redes sociais elas chegam mais rápido, e no presencial mesmo as pessoas chegam para a gente e contam. eu acho muito fantástico, eu não encontro a palavra direito, é muito gratificante mesmo, quando alguém chega e fala, olha, eu estava numa situação X, e aí a tal música eu ouvia, e essa música me inspirou, essa música me tirou de uma depressão, ou essa música me transformou de alguma forma, eu fico muito feliz, por quê? Não por mim, não pelo meu mérito, mas por quê? É alguma coisa de útil que a gente pode proporcionar para as pessoas, isso é uma alegria muito grande, porque às vezes é uma coisa muito pequena, e muitas vezes a gente nem fica sabendo, mas quando alguém chega para a gente e fala assim, nossa, mas aquela música, nossa, aquela Deus, eu acordo escutando, essa música muda o meu dia, muda a vibração, aí eu fico pensando, que bom, a gente acha que a gente está no caminho certo, porque é o bem que faz para a gente, a gente quer que passe para as pessoas. Olha, eu gostaria de, antes de fazer a próxima pergunta, dizer que uma das músicas mais marcantes para mim é de nós. Eu acho que aquela música que toca, não só a mim, como eu vejo, sou evangelizador, eu vejo que vários jovens de meus também tocam muito por essa música. Então, assim, com certeza a espiritualidade através da composição do Tim, através da sua voz Vanessa, os iluminaram com certeza nessa composição. Agora, nós estamos encaminhando para a reta final da nossa entrevista e nós estamos aqui no Catedral do Som, já é mais uma vez que vocês participam no Catedral do Som, porque é para vocês estar participando desse evento no Catedral do Som e como é que foi para vocês a primeira vez desse convite para participar do Catedral? Para a gente é sempre uma alegria estar aqui, a gente ficou muito feliz sair da nossa terrinha e vir visitar outros planos, rever os amigos, fazer novas amizades, estar infeliz estar aqui com o Leonardo. Então, para a gente é isso aí, é alegria, essa comunhão de ideias, essa comunhão de trabalhos, é muito bacana. Foi da primeira vez e está sendo até hoje. Graças a Deus. A gente agradece o convite. E foi uma amizade construída, né? São 12 anos que nós conhecemos o casal na Sônia e o Wilton, em 2011. Eles foram a Oio Preto, perto da gente na apresentação, sem nos esquecer, e a gente dali começamos a conversar e que deu no primeiro convite para o Catedral e é um evento fantástico porque é um evento de arte, é uma casa que realmente tem essa preocupação de fomentar a arte em todas as modalidades. Então, nós estamos muito encantados com a primeira vez que a gente foi e dali tanto nasceu essa alegria de ter um evento tão bonito, tão bacana quanto essa amizade que a gente traz no coração que é muito caro para a gente. É uma alegria muito grande aqui mais uma vez no Catedral. Nós estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista. Qual a mensagem vocês gostariam de deixar para a nossa juventude espírita? Bem, para a juventude eu desejo que ela busque dentro de si aquela força, aquele ideal de renovação e, bote, coloquem as mãos no arado e vamos trabalhar porque as casas espíritas atualmente, principalmente, precisam muito dessa atividade, precisam muito dessa tarefa, dessa energia do jovem que tem a mente aberta, que tem a força do trabalho para renovar, para voltar a construir as coisas. quando a gente começou na questão musical, nos nossos primeiros tempos, quando a gente começou a fazer as primeiras composições, o movimento espírita era maravilhoso, tudo respirava a arte, a arte realmente nos toca profundamente e é uma renovação muito bacana. Então, convoco a todos, a juventude a nos fazer a continuação com o elogio da corrente, essa continuação de construção de um mundo melhor. Isso, com certeza. As casas espírita precisam muito dessa energia, muito mesmo. Nós precisamos dessa renovação, desse sangue novo, dessa cabeça aberta, clara, porque o mundo muda. E a gente precisa acompanhar com o Cristo, mas a gente precisa acompanhar a evolução dos tempos, de seguir o Cristo em várias épocas do mundo, da humanidade, isso aconteceu. Então, os jovens, eles precisam retornar, porque a gente precisa muito. A gente entende que nós tivemos esse período de reclusão, mas agora, com os cuidados necessários, a gente consegue retornar, consegue voltar para os estudos e principalmente o mundo precisa de mãos para trabalhar. Muitos. O Cristo precisa muito de trabalhadores, muito desses corações fiéis para poder trabalhar com ele. Tim, Vanessa, muito obrigado por vocês terem participado do programa Espaço Jovem de hoje. Obrigado, Leonardo. Obrigada, Leonardo. Um abraço a todos. E conferimos agora, aqui no programa Espaço Jovem, a dupla Tim e Vanessa. Alice, o que você achou de interessante desse bate-papo com o Tim e Vanessa? Cara, eu achei muito legal, assim, eu posso dizer, assim, um grande abraço, um grande carinho para todos os músicos espíritas, mas eu vou ter que declarar que oficialmente o meu favoritismo é o Tim e Vanessa, sabe, assim, os outros que me perdoem, mas a nossa relação, assim, é aquela, falando como se fosse conhecer-se, né? Mas é porque, assim, agora, de verdade, o Tim e a Vanessa conseguem, através da música deles, me atingir vibracionalmente de um jeito que nenhum outro consegue, né? Assim, como eu falei, todos os nossos músicos espíritas são muito queridos, até nós que fazemos e tocamos músicas espíritas, porque eu já falei aqui que eu toco, que eu canto e tal, mas, assim, o que o Tim e a Vanessa conseguem fazer com a música deles é impressionante, assim, pra mim, sabe? Eu achei bem legal, né? Eles falam que ficaram dez anos cantando em Casa Espírita, né? Achei maneiríssimo também saber que o dirigente da Casa Espírita escrevia, fazia as composições, né? Eles musicavam e tal, achei isso bem legal. e até falando numa parte técnica, né? Que eles colocaram, principalmente a Vanessa, né? De que não tinha uma preparação vocal quando ela cantava na Casa Espírita, né? E pros jovens espíritas, músicos, estudarem muito, isso é muito importante, né? Porque mesmo a gente que faz parte de uma ambientação de uma juventude, alguma coisa assim, a gente precisa ter um cuidado muito caro com a nossa voz, com os instrumentos, né? E com a nossa vibração, né? E principalmente pra esses jovens que eles deixaram essa dica, né? De estudar muito, porque se a gente vê, o Tim e a Vanessa também têm isso, as letras têm uma complexidade histórica, doutrinária, que às vezes tem palavras que a gente nem sabe o que significa que tem que descobrir, né? Então, eu achei muito legal tudo que eles compartilharam com a gente, eu fico, assim, bastante sensibilizada, de verdade, quando eu escuto os dois, às vezes eu coloco pra fazer uma ambientação na minha casa, elevar a vibração, né? Porque eu realmente sinto diferença escutando as músicas dele, né? E você perguntou pra eles quais as músicas, né? Eram mais especiais e tal, e eu logo falei, eu vou dizer qual é a minha, assim, eu acho que Alívio, né? É uma música que me toca muito, aquela que fala, né? Se meia dor, em meio a dor, vinde a mim e estás cansado, né? Meu peso é leve, julgo suave, já não é sentido a dor, bendito e consolador, É uma música que sempre, de fato, me consola em saber, né? que os desafios da vida não é só a gente que sente, né? Que as pessoas compartilham e que eles fazem parte da nossa evolução, né? E Pedro, que é aquela música clássica de como é é, de evento espírita, né? Então, é isso, assim, fiquei bem feliz de poder escutá-los. Mas fala aí, você, como é que foi essa experiência de entrevistar Tim e Vanessa? Olha, eu confesso que pra mim, assim, já estou acostumada de fazer a entrevista agora, a gente está entrevistando uma pessoa que a gente gosta, é cada vez mais difícil, né? Não é uma coisa fácil. E Tim e Vanessa, eu acredito que, pra todos nós, é uma dupla muito importante. Então, as perguntas que foram feitas ali foram perguntas voltadas para o aspecto, realmente, da dupla, né? Como é que surgiu a dupla? Porque, é, eu acredito que isso é algo que todo mundo aqui do movimento espírita e queria saber como é que surgiu a dupla. Então, eles dizerem da caminhada deles de 10 anos, né? E a gente vê que eles não esperavam por isso. Você vê que o Tim, ele conta como é que ele veio para a casa espírita. O Tim veio para a casa espírita através da esposa dele. Então, assim, foi bem bacana ele contando, inclusive, a música que marcou, né? Essa entrada dele no movimento espírita, que pra ele foi a música mais importante. Outra coisa que eu achei interessante nesse bate-papo com os dois foi quando eu perguntei pro Tim com relação à questão da composição. Eu costumo fazer essa pergunta aqui no Espaço Jovem na Novidade, mas, no caso deles, eu acho que todos nós que gostamos de Tim e Vanessa, a gente gostaria de fazer essa pergunta pra eles. Como é que é esse processo de composição? Porque, pra cada um, e a gente já viu aqui várias vezes aqui no Espaço Jovem, é de uma forma diferente. E o Tim, ele foi falando com uma simplicidade sobre essa questão da composição e que o Evangelho permeia todas as composições, a gente vê claramente nas músicas, né? É muito importante. E a Alice comentou aqui que foi o que o Tim falou. A importância de, na hora da composição e no processo de você estar criando as músicas espíritas, compondo as músicas espíritas, você está nesse aspecto espiritual, envolvido pelos livros da codificação. É importantíssimo, porque, através da música, a gente também está levando a doutrina espírita. A arte tem esse papel de levar também a doutrina espírita de uma forma muito sutil, de uma forma que envolve corações. Então, ele levou, em todas as músicas ali, um pouquinho de Jesus. A gente sentia cada um dos apóstolos ali, né? Maria Magdalena, a gente vê também Pedro. A música de Pedro é uma música lindíssima, né? E, quando eu conversei com a Vanessa sobre a questão da preparação vocal, é porque a Vanessa, ela tem uma voz belíssima. E, a gente sabe, né? Quem trabalha com música seja espírita ou não espírita, que você tem que tratar a voz. Não só quem trabalha com música, não. Quem trabalha, um exemplo, nós aqui que trabalhamos também com rádio, que é o caso do Espaço Jovem, a gente tem que cuidar da nossa voz. Então, tem sempre um preparo, porque, para você poder estar falando com o seu público-alvo, você tem que estar com a voz preparada. Por quê? Porque as nossas cordas vocais, elas, com o tempo, se você não tem uma preparação, elas vão tendo problemas. E aí, a gente é obrigado, naturalmente, a fazer cirurgia. Então, por isso que eu toquei nessa questão, né? Da preparação da voz. E eu achei interessante a Vanessa ter falado que, inicialmente, realmente, ela não fazia isso, mas que hoje ela faz isso. E aí, eu acho que é uma dica que fica para todos aqueles jovens que estão hoje ouvindo aqui o Espaço Jovem e vendo. Cuidem da voz de vocês, gente. Eu faço parte da equipe de ambientação, a Alice também. A gente sabe o quanto é importante, principalmente, como é ERG. Como é ERG, gente, a voz da gente sai detonada, vamos dizer assim, entendeu? a voz da gente sai prejudicada na comércia, não tem como, né? Então, a gente tem que cuidar da voz da gente, poupar a voz da gente. Então, vê o que a gente vai beber, a gente não pode beber coisas geladas se você vai cantar, você tem que beber, se for uma água, tomar uma água mais quente. Por quê? Porque isso prejudica as cordas vocais. Então, quando a gente foi abordando essas perguntas, lá para o time Vanessa, é para a gente poder entender como eles hoje, que são uma referência para todos nós, a gente entender como é que é esse trabalho. Então, foi isso. E saber deles as músicas preferidas deles. Eu acho que sempre tem aquela curiosidade, gente, eles fizeram tantas composições, qual é a música? E saber, né, da Vanessa, que Aos Pés do Monte é a música preferida dela, que é de praticamente todos nós, né, e a gente saber do time com a identificação, né, com a música, aprendiz, foi muito bacana. Então, é, o que eu posso sintetizar dessa entrevista é que foi uma entrevista muito especial e que acho que vai entrar entre os top 10 aqui do nosso Espaço Jovem de hoje, né, Alice? Não, total, o programa de hoje é mais que especial, né, a Natasha, Tim, Vanessa, são músicos, assim, muito queridos por todos nós, né, e uma coisa também que eles falaram da responsabilidade, né, daquele que compõe e canta a música espírita, né, e toca a música espírita, porque através da música espírita a gente está compartilhando e repassando a doutrina espírita, o evangelho de Jesus, isso é muito sério, né, por isso que o estudo ele é muito importante para aqueles que estão nessa, nesse momento de composição, né, de criação musical e isso do cuidado, né, que a gente ficou falando bastante, isso também é muito sério, né, e o cuidado da voz, o cuidado do instrumento, né, que a voz também é um instrumento, mas eu acrescento também, como eu falei antes, o cuidado é espiritual, porque a gente sabe também da nossa grande responsabilidade, né, de ser aquele que está cantando no coral, que está tocando instrumentos numa ambientação, num evento, né, a gente sabe que saem de nós e que nós contribuímos com energias muito sutis e muito importantes, né, para a elevação, para o tratamento, né, enfim, né, todas as possibilidades que a gente nem tem ideia, né, então, e fica um convite também aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos escutando, nos assistindo, de deixarem no chat aí o que vocês mais gostam de ouvir a Natasha Mequena cantando, qual a música favorita de vocês do Tim e da Vanessa, deixem lá nos comentários do YouTube ou nas nossas redes sociais que a gente vai gostar de ver, né, e quem sabe eles vêm também, né, Bom, quem sabe a gente não traz Tim e Vanessa aqui para participar de um bate-papo aqui, né, ao vivo aqui no Espaço Jovem, quem sabe, estamos... A Natasha já estava agiando, agora tem que se enrolar a Tim e a Vanessa também. Vamos pensar nisso aí mais para frente, a gente conversar mais sobre esse aspecto musical, um pouco mais sobre a carreira deles, mas, gente, foi uma entrevista muito especial, aproveito já para tornar, agradecer a Sônia, Chacon e o Wilton que abriram o espaço do Catedral para que a gente pudesse estar presente lá no Catedral, podendo conversar com eles, agradecer também tanto a Natasha quanto a Tim e Vanessa por terem se disponibilizado naquele momento para estar atendendo aqui o Espaço Jovem, né, mandar um abraço para os amigos também do Sintonia Espírita, que é o novo programa do CERJ, vocês em breve vão escutar eles aqui porque a gente vai chamar eles aqui para participar no próximo programa eles vão estar participando aqui do Espaço Jovem, desse bate-papo e eles estavam lá também, também conversaram com o Tim e Vanessa e é isso, gente, que a gente possa estar aproveitando, né, todo esse conhecimento que tanto a Natasha quanto o Tim e Vanessa trouxeram aqui para que a gente possa estar aplicando no nosso trabalho musical, né, que a gente possa estar sintonizado com a espiritualidade, aproveitando sempre antes de fazer qualquer tipo de trabalho envolvendo trabalho musical, uma prece, isso é importantíssimo a gente fazer uma prece, abrir uma página do Evangelho, que isso prepara, prepara a gente para esse trabalho. Mas nós estamos agora chegando ao final do nosso programa e Alice, é com você. Pois é, pessoal, novamente um abraço, né, a Natasha McKenna, o Tim e Vanessa, a gente fica muito feliz de ter vocês no Espaço Jovem, fica o convite, né, os nossos ouvintes de escutarem as músicas, né, da Natasha, do Tim e da Vanessa, que estão disponíveis aí na internet, se esperarem o lançamento, né, do EP da Natasha, e também a gente queria lembrar a vocês que agora a Rádio Rio de Janeiro tem um aplicativo, Rádio Rio de Janeiro oficial, não deixem de baixar, tá? Lembrando que a rádio tem conteúdo escrito há 24 horas, então, assim, é muito importante que vocês, ouvintes, estejam engajados, né, para compartilhar a nossa rádio, para fazer parte da nossa rádio, né, sem vocês não existiria o Espaço Jovem, não existiria a Rádio Rio de Janeiro, então fica aí o convite. Lembrando também que os programas do Espaço Jovem estão indo no YouTube, né, junto ao ao vivo da rádio, né, domingo às 16 horas, tá, no YouTube, a gente está transmitindo imagem também do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, então, vão lá, ver os nossos vídeos, curtir, compartilhar, e fiquem ligados nas nossas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, e é isso, estamos chegando ao finalzinho de mais um Espaço Jovem, esperamos que vocês todos fiquem bem, abraço para vocês e até o próximo programa. Tchau! Confira como você deve fazer para baixar o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial. É muito simples e fácil. Acesse a loja Play Store para Android ou a App Store para iOS. Escreva na aba Buscar Rádio Rio de Janeiro Oficial. Clique em Instalar e pronto! O aplicativo já vai para o seu celular. Agora, é só acessar o app Rádio Rio de Janeiro Oficial na tela do seu celular e acompanhar 24 horas por dia, sempre que quiser, a programação da emissora da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro Há mais de 50 anos a rádio que toda a família pode ouvir. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro